E aí, jovens? Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um episódio do Psypoquiatria. Tô aqui hoje com o Doutor Estranho. E aí, galera, tudo bem? Gente, hoje a gente... esse bloco é pra gente falar sobre Pokémon e levar um pouco pro lado da psicoanálise, é isso? Isso. Então a gente vai discutir um pouco das coisas e tudo mais, ver o que faz sentido, o que não faz sentido. E talvez pra você que tem interesse nessa área, a gente vai tentar falar disso com uma coisa que você goste, pois eu espero que você goste de Pokémon. Hoje eu quero falar sobre o Charizard do Ash. Ele começou como um Charmanderzinho, que foi adotado, foi abandonado por um treinador que não queria. Então o Pokémon foi rejeitado, teve alguém que adotou, cuidou bem, evoluiu pra Charmeleon, continuou obedecendo o seu treinador. E depois que ele vira o Charizard, ele passa a não obedecer mais o Ash. Ele passa ali por aquela fase ali de rebelde e tal, joga fogo na cara do Ash e tudo mais. Bom, eu imagino que eles estejam falando de crianças abandonadas. Não só um animalzinho, a gente pode transferir a ideia de que é um ser humano, né? E a criança que por algum motivo qualquer foi abandonada pelos pais, a criança que vem de uma tentativa de aborto, por exemplo, a criança que a mãe abandona no lixo, ou a criança que os pais não tem condição de cuidar, deixa no orfanato, em algum momento alguém vai e adota aquela criança. Ou não, ela fica sob tutela do Estado até então. Mesmo essas crianças vão precisar de atendimento, né? E essas crianças acabam sendo criadas por grupos que enfrentam todo tipo de problema de indecorrência desse abandono. O abandono é uma das principais razões pra você ter sequelas psicológicas a longo prazo. Eu tive uma professora de psicologia na faculdade que dizia que você pode sofrer pelo abandono ou pelo afeto. Às vezes você sofre pelo excesso de afeto, por ser uma família tão grudada que ninguém consegue ter a sua personalidade própria. E às vezes você sofre pelo abandono. E eu acredito que sofrer pelo abandono deve ser muito pior do que sofrer pelo afeto, como o Charmander provavelmente sofreu desde o início, né? Creio que o desenho tenta fazer esse paralelo entre a criança abandonada e o Pokémon abandonado que foi resgatado, adotado pelo Ash, né? Então esse é um lance e a gente entrou num... que o Charizard, quando ele vira um Charizard, ele ainda tá sofrendo algum trauma dele, meio que de infância. Vamos então passar agora pro lado de... às vezes ele tá ali naquela parte de adolescência, ele tá maior, ele tá grande, mas não quer dizer que ele é um adulto, entendeu? Como o Charizard, ele tá ali passando pra aquela fase, tá começando aquela fase de adulto ali, tá jovem. E aí ele se rebeldia. Isso. A gente pode falar também que é um simples fato de rebeldia, simplesmente chegou naquela idade que todo pai e mãe vai falar Ih, não, tá naquela idade. Isso, tem filho também. Ih, essa idade é complicado, né? Que quando o pai junta, assim, começa a conversar um com o outro. E será que também tem um pouco de chance disso? A gente pode falar um pouco disso também? O Charizard só foi um cara que chegou na sua fase de rebeldia, a boa recença. Não, eu acho que desde o Charminion já existia, né? É verdade. Ele começa a desobedecer o Ash quando ele é Charminion. Mas ele de fato vira um rebelde total quando ele é o Charizard, né? Parece que o Charminion remete a essa coisa adolescente, né? Sim. O adolescente vai ter aquele meio termo entre ele ainda tá ligado a coisa de família e tá querendo encontrar a vida adulta, se tornar independente, né? O adolescente também tá fechando as suas questões de personalidade, descobrindo exatamente quem ele é, o que às vezes é super difícil e gera todo tipo de desconforto. E em sendo um Charminion, que lá atrás era um Charmander que foi abandonado, talvez seja mais difícil lidar com isso em relação ao Ash, né? O que faz eu pensar na questão do level no jogo, né? Sim, tem um pouco disso. Que se você tem um Pokémon com um level tanto e você ainda não tem aquela quantidade de insígnias, a cada insígnia vai liberando. Então entra um pouco ali de... Será que esse treinador poderia estar me treinando desse jeito? Porque tem uma ordem cósmica, né? De, poxa, se o cara jogou essa bola em mim e eu entrei aqui por esse vácuo, eu sou obrigado a obedecer ele pro resto da minha vida. Sei lá, é uma regra. Ele nasceu nesse mundo, é uma regra. Ninguém contesta isso. É assim que funciona, né? É assim que funciona, né? Eu tenho que obedecer esse cara pro resto da vida. Beleza. Aí chegou um momento que ele, putz, mas será que é esse cara mesmo que eu tenho que obedecer pro resto da vida? Ele não parece ser um treinador do meu nível, assim? Putz, eu sou um Charizard, eu tenho uma fanbase grande, eu sou um Pokémon muito louco. Só que passa um momento que ele também volta, né? Sim. Tem um lance que ele passa a obedecer o Ash e ele passa a ver amor ali, né? Nível naquele treinador. E aí volta um pouco disso. Que fase da psicologia a gente pode falar que isso daí tá acontecendo? Perfeito. Eu acho que existem muitas escolas de pensamento pra isso dentro da psicologia. Fique bem claro que eu não sou psicólogo, eu sou residente da psiquiatria, são áreas diferentes. Mas todo profissional de saúde mental tem que saber um pouco de cada um. Mas nós podemos dizer, do ponto de vista freudiano, que o momento em que o Charizard passa a obedecer é quando ele começa a superar as questões edipianas. O que que é isso? Tem que ser. Complexo de édito. Mais ou menos a ideia de você superar o amor que você tem por sua mãe. Freud defendia que todos nós, em algum momento da vida, criamos um amor tão forte, um elo tão grande por aquele que cuida de nós, a ligação materna, geralmente vai ser a mãe. Mas uma criança, por exemplo, que foi abandonada, isso vai ser muito diferente. Superar as questões edipianas é crescer. É entender que você consegue encontrar aquele amor da mãe fora de casa. Que você consegue encontrar a proteção de casa fora de casa. Ou se apaixonar por uma pessoa que não seja a sua mãe. Tem gente que treme quando fala esse negócio de gostar da mãe, né? Quanto mais o cara fica assustado, mais questões edipianas tem ali, mais ele tá longe de crescer ainda, talvez. Segundo a teoria psicanalítica. Há várias escolas de pensamento sobre isso. No caso do Charizard, podemos dizer que no momento que ele passa a obedecer, quando ele percebe que o Ash é a figura de autoridade pra ele. Essa relação cósmica do Pokémon poderia ter até uma relação materna, né? Mas o Charizard passa a obedecer porque entende que agora o Ash é o chefe, o Ash é a autoridade e ele que é a pessoa que ele tem que seguir, né? Isso acontece infinitamente, né? Sim. A gente vê essa parte. E qual que é a lição que a gente... Se tivesse como colocar uma lição nisso, Charmander foi lá, abandonado, pegou. Charmeleon começa a se rebelar, Charizard não, não aceita. Depois Charizard se arrepende, vou ajudar esse cara sim, vai embora. Depois tem a volta, a volta emocionante dele quando reencontra o Ash. Fala, putz, meu, que saudade. Meu, era bom demais. Tipo, onde a gente erra normalmente na vida quanto a isso? O que a gente perde? O que não compensa? Tem alguma parte assim que a gente comete esse erro por muita bobeira, assim? Não deveria? A gente deveria pegar esse exemplo do Charizard pra falar, cara, olha o Charizard lá. Seja igual o Charizard. Essa é uma pergunta difícil, hein, Tio Sam? Mas é... Essa daí é pra... Deve ser o Yoda pra responder. Essa mesmo. Mestre conselheiro. Não, mas assim, eu acho que o fato do Charizard sair, é meio assim, ele tá indo pra vida. Ele vai conhecer a vida de verdade, sair daquela redoma com o Ash, né? Aí ele volta mais independente, porém entendendo que agora ele tem que obedecer o Ash. Talvez a representação da gente sair de casa, né? Tanta gente aí que tá assistindo, talvez, não tá naquela vibe do, pô, tem que arrumar um emprego e não entro mais meu pai e minha mãe, encher no meu saco. Porque eu sair de casa ia alcançar essa independência, mas... Em algum momento a gente percebe que a gente alcança a independência, mas quem cuidou da gente, quem foi a figura materna, paterna, vai tá sempre lá. É sempre o refúgio, o lugar para o qual a gente volta. Essa questão familiar é muito forte, né? Se você tá cuspindo fogo em alguém, se você não tá obedecendo o ataque, entenda essa situação. Você deveria tá, provavelmente, obedecendo, cuidando, sendo o Charizard depois que ele passou a obedecer. Ou, talvez... Presta atenção se você estiver vivendo um momento que você tá sendo o Charizard rebelde. É, a figura de autoridade, às vezes, que é a questão central. Será que a relação na família ali tá legal? Será que as coisas estão indo como deveriam? Se você sente que a coisa tá muito pesada em casa, essa relação tá trazendo mais problema que solução, talvez esteja na hora de procurar ajuda em saúde mental. Eu acho que o Satoshi não fez isso à toa, né? Não teria colocado isso com roteiro à toa. Ah, nunca. Pra um desenho infantil, né? Pra estar mostrando tudo isso, o aprendizado. E se isso passou batido e você parou pra pensar nisso só hoje nesse vídeo, tá aí. Se serviu a carapuça, era pra servir mesmo. Pokémon é profundo, né? Pokémon é profundo, cara. Por isso que a gente tá aqui e existe o Psycockeatria. Pois é, isso aí. É nóis. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se você quiser sugerir temas pros próximos Psycockeatria, super bem-vindo. Doutor Estranho tá aqui comigo. O canal dele vai estar na descrição. Faz diversos vídeos dentro do seu peixe. Somos um canal de saúde mental. Somos uma instituição sem fins lucrativos. A nossa ideia é que tudo que a gente ganhar com o YouTube, de propaganda, nós vamos doar pra serviço de saúde mental. Eu não faço isso pra ganhar dinheiro, é só porque é muito divertido. E porque eu gosto muito de você. Yeah! Brofistos, brofistos, brofistos. Tamo junto, galera! Uh! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma